A gente termina o outro vídeo assim, a gente começa o próximo vídeo assim, né? Oi, gente! Eu acordei agora, meio-dia, porque eu sou muito dominhoca. Minha mãe veio aqui me acordar, porque ela tava com saudade de mim. Ela não consegue viver sem mim. Aí ela veio me acordar pra fazer companhia pra ela. Eu não aguento. Eu não aguento, eu tenho que vir acordar, sua menina. Essa menina, pra me fazer companhia, porque já é meio-dia do minhoca. Meio-dia e você tá menino ainda. Vamos levantar? Vamos começar nosso dia? Que já tá na metade? Ai, que pezinho aqui, que pezinho. Esse pezinho aqui, tá grande esse pijama. O que é isso? O que é isso que você tá fazendo? Pose? Tá fazendo pose? Vamos lá, vamos lá trocar essa fralda. Vamos trocar essa fralda. Vamos, 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 vamos. Vem. Mostra o seu lookinho. Mostra esse lookinho. Olha aqui, ó. Coração dourado. Que gostoso, coração dourado. Um monte de coração. O que? Tá chegando? Valentine's Day, né? Calça de bolinha dourada. É um conjuntinho. Você tá rindo de quê, garota? Você tá rindo de quê? Meinha. Casaco de pelinhos. Pronto? Vamos ver. Vamos ver esse look. Nossa, mas que linda, hein? Nossa, mas é muito estilosa. Muito estilosa essa garota. Você tá com fome, né? Mamãe vai te dar mamar agora. Vai dar mamar pra você. Não precisa comer a roupa. Roupa não, roupa não é de comer. Mamar, vou te dar mamar. Tá bom? Ruminado? Acabei de terminar de postar o vídeo. Tá um dia tão lindo lá fora. Hoje tá fazendo sol. Tá frio. Tá bem frio. Mas o dia tá lindo. Olha só. Que céu lindo. Ainda tem um pouquinho de neve. Quase nada. Tem alguém aqui que tá fazendo tummy time. Tá de barriguinha pra baixo. Vem. Isso. Levanta a cabecinha. Muito bem. Assim. É assim que é pra ficar. Bundinha gostosa. Essa bundinha bonitinha. Sua. Toma sua borboleta. Que é uma borboleta. Pega a borboleta. E ele afogou, Dini. Afogou. Afogou na barba. Pega. 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 Muito bem. Considerando que a festa do meu casamento vai acontecer em 18 dias. Hoje é dia 11. Eu acho que tá na hora de eu testar, né? Meu penteado, minha maquiagem e é isso que eu vou fazer agora. Eu não sei ainda se eu vou fazer minha maquiagem ou se minha amiga vai fazer, porque ela é maquiadora e ela é maravilhosa. Mas ela mora na Flórida. E ela ainda não me confirmou se ela vem ou não. Então se ela não vier, eu vou fazer minha maquiagem, porque eu... Eu já tive experiências de outras maquiadoras me maquiando e eu não gostei. A única que eu gosto, que me maquiei, maqui, sei lá, é a Dani, que é a minha amiga. Então considerando que eu não tenho certeza se ela vem ou não, eu vou fazer um teste hoje. E vamos ver como vai sair isso daqui, porque se ela não vier... Ó, tem alguém me chamando lá na sala. Se ela não vier, eu vou ter que me virar. Vou ter que trazer minha maquiagem pra cá. Pra fazer aqui. Nossa, quanta claridade. Pra alguém não ficar reclamando. Né? Eu coloquei ela aqui no Mamaru. O que que foi? O que que foi? O que que foi? Você tá rindo agora? Você tá rindo? Sua mãe chega perto e você ri. Aí a mamãe vai fazer alguma coisa e você chora. Você quer atenção o tempo todo. Eu pendurei esse negócio aqui. Que ela fica tentando pegar. Pega! Ai, bateu no meu nariz! Bateu no meu nariz! Bateu no meu nariz! Pega! Pega! Pronto, deixei longe. Agora você não alcança. Hum? Vou buscar o resto das coisas, tá? Eu tô assistindo essa série Virgin River. Que é uma série... Bem... Não vou dizer que eu amo, não. Mas quando ele não tem nada pra fazer, eu fico assistindo essa série. E eu comecei tem alguns dias. Semana passada, eu acho. Eu assisto dia sim, dia não, sabe? Não é uma série que eu gosto muito. Então eu vou colocar aqui, passando, enquanto eu faço minha maquiagem. Trouxe as coisas pra cá. Eu tenho que buscar as minhas paletas. Que não estão aqui. Mas... Vamos ver o que que vai dar isso. Lembrando que eu não sou maquiadora profissional. Resumo da ópera. Eu não consegui fazer o penteado, aí eu só fiz um coque aqui pra prender o cabelo. Pra ficar fora aqui do rosto, né? Pra eu conseguir enxergar a maquiagem. A maquiagem eu usei cores diferentes, porque eu não achei a minha paleta. Aí eu usei essa paleta aqui, ó. Da Naked. Petite. Petite Hit. A paleta que eu vou usar, ela é Naked também, mas não é essa. Só que eu não sei onde eu enfiei. Eu tenho que achar. Aí eu usei esse batom aqui da Beauty Bakery. Que é maravilhoso e ele dura, gente. Umas 15 horas. Você dormir com ele, você acorda com ele, entendeu? Dura muito tempo. Alguém perdeu a mamadeira. Então eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Põe na boca, garota. Põe na boca. Põe na boca, mamadeira. Você não quer? Ou você quer e tá fazendo hora comigo? Tá fazendo hora comigo, garota. E tá fazendo hora comigo. Pronto? Pegou? Vai jogar ela longe, né? Segura direito. Toma. Toma. Garota, 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 garota. Ah, eu estou fazendo hora. Minha amiga vai vir pra cá, a Ana, pra enfiar o vestido em mim. Eu não sei se o vestido tá cabendo, gente. Eu não sei. A última vez que eu experimentei, não estava cabendo. Não era nem na barriguita, não. Era nas costas, não fechava aqui em cima. O peito tava muito cheio, sabe? Eu agora espero que caiba. Nem o... Nem meu celular tá me reconhecendo de maquiagem. Desbloqueia. Desbloqueia. Não tá reconhecendo mesmo. Querido, sou eu. Eu mudei até de roupa, gente. Porque com essa maquiagem aqui, então eu resolvi aproveitar a maquiagem, colocar uma roupa decente. E eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Então se você ainda não me segue no Instagram, manda pitch. Me segue lá que eu tô sempre interagindo com vocês. E aí eu deixei uma caixinha de perguntas pra responder num vídeo durante essa semana. Então vai ser no vídeo de hoje. Vamos lá. Vou começar aqui em ordem cronológica. Então, pra quem não sabe, a Melanie tem um cisto na mão esquerda. Que não dá pra ver direito na câmera, mas é uma bolinha que tem aqui. E não diminuiu, tá do mesmo tamanho. Mas também não aumentou, o que é ótimo. E a gente vai ter que fazer uma cirurgia, provavelmente. Depois que ela completar um ano de idade. Então antes de um ano, o médico dela falou que não é necessário. Então a gente pode esperar ela completar um ano. Eu trabalho, às vezes, eu faço alguns projetos aqui. Particulares mesmo. Eu não trabalho em nenhuma empresa de arquitetura aqui nos Estados Unidos. Eu gosto muito de trabalhar nessa área. Eu amo a minha profissão, que é arquiteta. E eu pretendo validar meu diploma aqui. Eu acho que alguém perguntou isso depois, mas... Sim, eu pretendo validar o meu diploma aqui nos Estados Unidos. Mas no atual momento tem alguém pra cuidar. Então não é a minha prioridade agora. Mas sim, eu pretendo validar e trabalhar na minha área. Sinto muita falta de trabalhar como uma arquiteta. Nossos planos eram de ter quatro filhos. Eu queria cinco, na verdade. Mas talvez cinco seja um pouco demais. Então, a gente conversando, né? Eu e o Steve conversando. A gente chegou à conclusão de quatro. Então, a gente continua nos quatro. Firme e forte. Até porque a Melanie é um bebê muito fácil de lidar. Ela dorme a noite toda. Ela é muito boazinha. Ela quase nunca chora. Então, isso ajudou bastante na nossa decisão de continuar firme nos quatro. Então, queremos ter quatro filhos. Não, não pode porque ela é toda minha. Ela é só minha. E eu amo muito essa boneca. Eu mordo ela o dia inteiro. Não pode. Só eu posso morder ela. Só eu. E papai. A gente pode morder. As outras pessoas podem só passar a vontade. Futuras mamães. De primeira viagem, principalmente. Porque se você já teve um filho antes e você vai ter outro agora, você já sabe, né? Da maior parte, assim. Mas uma dica que eu dou é tenha paciência com você mesma, sabe? Ser mãe é uma profissão que a gente não se prepara muito pra isso, sabe? Às vezes a gente sabe na teoria, mas na prática é completamente diferente. Cada criança é de um jeito. Então, dê um tempo pra você. Tenha paciência com você porque você tá aprendendo. Então, a gente vai errar. A gente vai fazer coisas que não deveria. Mas a gente tá aprendendo. A gente só aprende errando. Então, não se cobre tanto. E às vezes ignore conselhos, sabe? Ignore. Faça do jeito que você acha que deve fazer. Porque o filho é seu, o bebê é seu. Você sabe como cuidar dele. Às vezes a gente precisa de ajuda. A gente precisa de alguém experiente pra ensinar as coisas pra gente. Mas eu acho que na prática a gente aprende melhor do que qualquer, assim, dica que a gente possa ter de outra pessoa. Você vai aprender na prática. Foi na Calvin Klein Kids. É uma loja no Pátio Savassi. E eu trabalhava enquanto eu ainda fazia faculdade. Eu tinha acabado de formar no terceiro ano, se eu não me engano. E tava no comecinho da faculdade. E aí minha tia conseguiu esse trabalho pra mim. Não, não, não. Pera. Na verdade, não foi na Calvin Klein Kids, não. Foi na Mandy. Mandy Cole. Eu acho que não tem mais essa loja. Mas vendia a Bercromby. Vendia a Hollister. Essas marcas aqui dos Estados Unidos. E era do mesmo dono da Calvin Klein. Então, a minha tia, hoje ela tem duas lojas da Calvin Klein. Mas na época ela era gerente. Ou supervisora, alguma coisa assim. Não lembro o que ela era. Mas ela conseguiu esse trabalho pra mim durante o Natal. Eu tinha acabado de me formar no terceiro ano. E aí eu comecei a trabalhar lá. Só que era temporário. Era só pro Natal. E aí quando eu saí de lá, eu fui trabalhar na Calvin Klein Kids. Foi muito legal. Uma experiência muito legal, assim. Trabalhar no shopping é bem cansativo. Mas é bom pra gente criar mais responsabilidade, sabe. Eu gostei muito de trabalhar lá. Eu sou Leonina. Obrigada pelo carinho. Eu tenho 28 anos. Fox? Tá tudo bem aí, Fox? Ele tem que ficar do lado. Tem que ficar. A certidão de nascimento é... Bom, essa é a nova, né. Da Melanie. Porque a certidão de nascimento do Steve é diferente. E... É tipo... Sei lá. Não sei. É uma cópia também, né. Não é original. Então, não sei. É assim. Não é muito diferente da nossa, não. A paleta de cores vai ser branco, verde. Alguns tons de roxo e dourado. Bom, conheci meu marido no Tinder. Tem um vídeo aqui no canal contando como que a gente se conheceu, qual que é a nossa história. E eu vou deixar aqui pra vocês na descrição o link do vídeo, caso você tenha interesse em assistir. Mas sim, nos conhecemos no Tinder. Eu falo inglês. Eu falo inglês quando necessário, na verdade. Assim, eu sou preguiçosa, sabe. Então, com o Steve, eu quase nunca falo inglês. Tô sempre falando em português com ele. Mas eu me considero... Bem, assim, no inglês. Eu consigo entender 95% do que eles falam comigo. Às vezes, quando tenho muito sotaque, assim, de algum lugar, eu não consigo entender muito bem. Mas eu entendo a maior parte. E eu consigo me comunicar. Consigo falar tudo que eu preciso. Então, é. Eu acho que eu tô boa no inglês. Não, ninguém na minha família mora aqui. Na verdade, eu tenho uma tia distante, assim. Ela é prima da minha avó, na verdade. Que mora na Flórida. Ô, amor. O que foi, meu amor? Mas, além dela, não tem ninguém na minha família direto, assim, sabe. Que mora aqui. Minha mãe disse que não tinha vontade de vir, mas agora ela já mudou de ideia. Então, sim, minha mãe tem vontade de morar aqui. Eu levei mais roupinhas pra ela do que precisava. Fralda pra ela também não usou, porque a gente usou as fraldas do hospital. Fraldas pra mim também eu não precisei usar, porque eu usei as fraldas do hospital. Que eram menos desconfortáveis, porque todas são muito desconfortáveis. Porque a pele tá muito sensível. Então, qualquer coisa que encosta é desconfortável. Fora isso, eu acho que eu usei tudo. Eu usei escova de dente, pasta de dente, shampoo, sabonete. Tudo que a gente levou, a gente acabou usando. As roupinhas que eu levei pra ela só usou... Duas, se não me engano. Duas ou uma? Duas. Duas e eu levei, acho que, quatro roupinhas. Ela toma a fórmula, no caso, porque eu amamento e eu também dou a fórmula como complemento. E ela tá usando a fórmula Infamil, que é o que ela prefere. Eu tentei dar outras fórmulas pra ela, mas ela não gostou muito. Então, eu tô dando essa que ela se adaptou melhor. Acabei de responder. Eu faço os dois. Eu amamento e dou a fórmula. A gente pretende ir esse ano pro Brasil. Estamos nos programando para isso. Mas ainda não temos uma data definida. Muito obrigada pelo carinho, Mika. E não, a Melanie não tem irmãos nem por parte de Pani, nem por parte de mãe. Ela é a primeira filha. Eu acho que se você pretende vir para os Estados Unidos para trabalhar na sua área, na área de arquitetura, o ideal seria você fazer o curso aqui. Porque aí você teria mais chance de conseguir um estágio e depois de ser contratada e aí conseguir um visto de trabalho. Se você se forma em outro país, você tem que revalidar o seu diploma aqui nos Estados Unidos para poder trabalhar na área de arquitetura. Eu não sei se ela está falando que eu estou precisando de aulas de inglês ou se ela está falando para eu dar aulas de inglês. Não entendi. Mas eu não tenho intenção de dar aulas de inglês. E eu não tenho intenção também de fazer aulas de inglês. Porque eu tenho um professor de inglês em casa. Então eu não preciso dar aulas de inglês. Mas não sei, não entendi realmente o que ela quis dizer. É a coisa mais gostosa desse planeta. Ser mãe dessa coisinha linda. Que está segurando meu dedo. Achando que está segurando a girafa. Meu dedo não é a girafa. A girafa é aqui, ó. Toma. Está sendo uma experiência incrivelmente maravilhosa. Eu sempre quis ser mãe. Então é realmente uma realização na minha vida ser mãe. E ainda mais mãe dessa coisinha aqui. Piti, tico, linda, gostosa. E muito boazinha. Ela é muito boazinha. Eu acabei de falar que você é muito boazinha. E você começa a reclamar. Daí eles vão achar que eu estou mentindo. Muito obrigada. E na verdade a gente resolveu deixar acontecer. A gente não estava exatamente tentando. A gente simplesmente falou. Vamos ver o que vai dar. E aí deu nisso aqui. Deu nisso aqui. Essa coisinha linda. Essa coisinha gostosa. Mordo. O dia inteiro. O dia inteiro mordendo. Beijando. Apertando. Já que agora eu estou de batom. E não dá para te morder. Onde você está querendo ir? Temos planos para comprar uma casa. Atualmente a gente mora num apartamento. Que é bem espaçoso. Tem três quartos. Grandes. Ela está tentando pegar o Fox. Mas sim. Temos intenção de mudar para uma casa. Para um lugar maior. Porque queremos mais crianças fofas de gosto daqui. Oh, muito obrigada. Eu falo obrigada. Eu falo obrigada. 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 Esse foi o thank you dela. Nós não somos casados na igreja ainda. Nosso selamento. Que é a cerimônia religiosa. Vai acontecer no dia 29 de fevereiro. Junto com a nossa festa de casamento. Então a gente só é casado no cartório. Ela não teve muitas cólicas. Ela teve por umas duas ou três semanas no máximo. E depois ficou super bem. E quando ela tinha cólicas. Eu dava aquele cólic calmo para ela. E funcionava super bem. Então não sofremos muito com cólicas, né? Que bom. Que bom que a sua barriguinha aqui está funcionando bem. Minha vida mudou completamente, gente. E agora eu sou outra pessoa. Por quê? Porque eu tenho um chaveirinho aqui. Que fica o dia inteiro grudada em mim. Que não me larga por nada. Mas que é a coisinha mais linda desse mundo. E tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho que incluir essa coisinha aqui. Então eu não posso mais fazer coisa sozinha. Eu tenho que fazer coisas com ela. Nem sempre ela está de bom humor. Então às vezes eu quero fazer coisas e ela não quer fazer. Aí o que acontece? A gente não faz. Essa carinha é muito fofa. Né? Né? Não é uma carinha muito fofa? Ih, que gostosa. Você está chutando minha mão. Eu não me lembro. A gente nunca briga. Quer dizer, eu brigo com ele. Mas eu brigo sozinha. Sabe como é? Tipo, eu brigo com ele e ele... É? Eu discuto. Eu sou a mandona da casa, entendeu? E ele é todo zen, paz e amor. Quando ele se estressa também, aí sai de baixo. Mas normalmente eu brigo sozinha. E aí ele não dá muita bola pra minha discussão. Então, não. A gente quase nunca briga. E não quase terminamos relacionamento. Nunca. Foi mais rápido do que eu imaginava. Foi um pouco burocrático. São muitos documentos que eles pedem. Eu vou fazer um vídeo falando sobre as datas que a gente entrou, quanto tempo que demorou, os documentos que a gente mandou, quanto que custou e essas coisas. A gente fez tudo sozinho, a gente não fez com o advogado, então... Digamos que eu aprendi como fazer, porque a gente teve que fazer, né? Nós dois. A gente teve que se virar. Terá um vídeo sobre isso. Ela começou a dormir a noite toda com dois meses. E foi quando a gente começou a fazer o ninho, do jeito que eu ensinei vocês no vídeo. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo pra vocês assistirem também. Mas ajudou muito. E a partir do dia que a gente mudou, ela começou a dormir a noite inteira. Foi a primeira vez. Então foi maravilhoso. Eu também acho que essa coisinha aqui que tá aqui no meu colo... É muito fofa. Você é muito fofa. Né? Você é muito fofa. Vê se tem alguma coisa mais fofa que isso aqui. Mais fofa que isso aqui. Vê se tem. Não tem. Não existe. Não existe. É uma ursinha. Sua mãe é tão amarela. Nossa senhora. Eu sou muito amarela perto de você. Nossa senhora. Eu tô parecendo o Donald Trump. Não, não tô. Mentira. Não tô parecendo. Não tô não. Mamãe tá brincando com você. É brincadeira. Isso é tudo, pessoal. Estou indo. Né? Tchau. Para todos. Alguém babou tudo aqui. Chega de bater papo. Mas agora eu vou ter que desmogar essa criança aqui. Vocês me dão licença, tá? Eu vou beijar seu nariz. Beijei. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Qual o problema? Qual o problema? Qual é o problema? Problema, problema, problema. Qual é o problema? Próxima pergunta. A cara dela tá assim. Ah, 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 ah